A Prefeitura de BH, ela pode efetuar a cobrança desse imposto de forma retroativa? Bom, Carol, antes de explicarmos a questão da cobrança retroativa, só para a gente esclarecer para o nosso telespectador como é que funciona o ITBI e por que que teve o aumento. Então, o que aconteceu? Toda transação imobiliária, eu vou fazer a venda de um apartamento ou de uma casa, a compra e venda de qualquer tipo de imóvel, incide o ITBI. Então, até 2013, nós pagávamos 2,5%, que era a alíquota estabelecida aqui em Belo Horizonte. Então, como é que funcionava? Nós pegávamos o valor venal do imóvel, que é o valor da praça do momento. É o valor de mercado, exatamente. Geralmente, não coincide com o valor que a gente compra o bem. Então, isso é até bom para que... Porque pode valorizar ou desvalorizar. Exatamente. Então, como que funciona? A prefeitura, ela estabelece em regra um valor comum. Geralmente, ele pode coincidir com o IPTU, mas às vezes não. Então, a prefeitura estabelece esse valor e no momento da venda, nós pagamos a alíquota incidente. Então, vou te dar um exemplo. Se eu comprei um imóvel e ele custa 300 mil reais, O valor avaliado foi um valor de 300 mil reais, nós pagávamos em torno de 7.500 reais a título de ITBI, que corresponde aos 2,5%. Então, do período de maio de 2014 até abril de 2015, a prefeitura tentou fazer a cobrança de 3%, porque a lei que reajustou o ITBI para esse valor maior, ela foi de 2013. Só que a prefeitura não conseguiu fazer isso. Essa é uma lei municipal? É uma lei municipal. Uma lei municipal que foi feita no final de 2013. Só que essa lei, ela não cumpriu os requisitos constitucionais. Então, ao não cumprir o que a nossa Constituição determina, houve um processo, uma declaração de inconstitucionalidade que suspendeu a cobrança. Então, desde 2014 até abril de 2015, ninguém foi obrigado a pagar os 3% por causa dessa liminar. Continuavam pagando 2,5%. Continuavam pagando 2,5%, normalmente por causa da liminar que impediu a cobrança. O que aconteceu agora em março de 2014? O Tribunal de Justiça aqui em Minas Gerais, ele derrubou essa liminar. Março de 2014 ou não? Março de 2015. Perdão, exatamente. Ele derrubou a liminar e a prefeitura logo em seguida mandou uma cobrança para mais ou menos 32 mil contribuintes para que eles pagassem o reajuste de 0,5%. E aí entrou o maior problema de toda essa situação. Nenhum dos contribuintes foi informado de que haveria o pagamento de um reajuste. Então, isso fere um direito nosso. Por quê? Quando eu efetuei, vamos imaginar que eu comprei o meu apartamento em junho de 2014, que foi o período da liminar. Eu paguei naquele momento os 7.500 reais, que eram 2,5% da alíquota. A prefeitura, então, depois de março de 2015, ela me manda um comunicado dizendo assim, você contribuinte vai ter que pagar mais 0,5%. E eu fui tomado de surpresa, né? E isso a gente não pode admitir porque isso é uma arbitrariedade. Com certeza. Então, a prefeitura está fazendo o quê? Ela está fazendo o que nós entendemos e chamamos de cobrança retroativa. Que aí eu chego na sua pergunta. O que aconteceu? Quando nós temos essa suspensão liminar, a lei ela deixa de vigir. É, é isso que eu ia falar. Você pode cobrar retroativo de algo que existe. Se não chegou, nem existe. E como que se cobra? Exatamente. É isso que nós temos discutido judicialmente. Então, a prefeitura está fazendo a cobrança retroativa justamente nesse sentido. Quando eu paguei e paguei os 2,5%, nós falamos no direito que o ato ele se aperfeiçoou, ele se completou. Então, eu tenho uma segurança jurídica de que lá no futuro eu não vou precisar pagar mais nada. A não ser que a prefeitura, ela tivesse notificado o contribuinte de que ele teria que pagar esse 0,5% por causa da existência de uma liminar. Como a prefeitura não fez isso e a lei não estava vigente, o entendimento hoje é de que a prefeitura está fazendo uma cobrança retroativa. E que é uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade e os contribuintes têm o direito de reclamar isso judicialmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.